Hoje é dia de feira livre em São José da Tapera, vamos para a feira Vamos falar com os feirantes pessoal O bolo é para comer, é para você que entra Chega para cá 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 E uma namorada, que eu estou aqui, vou lá, me encerro De volta! É esse aí, meu filho! 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 É esse aí! Amor, cara! Amor! Amor, senhor! Música 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 É pessoal, estamos na feira Olha o charro aí, tudo bom né pessoal? Beleza? Alguém, o pessoal precisa Vamos ouvir Música 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 Mostra a nossa cultura de Alagoas, de São José da Tapeira Três pacotes por cinco Três é cinco aqui, é? Três pacotes por cinco Três pacotes por cinco, pessoal, do pimentão, cenoura, batatinha A promoção é boa aqui nessa banca, viu? Não é, moça? E está vendendo quem hoje? Três pacotes por cinco, está sim, graças a Deus Seu nome é? Tagnes. É de onde? Sergipo. Sergipana, valeu! Boa sorte e boas vendas, viu? É cinco reais o quilo de tomate Cinco reais, cinco reais Cinco reais o quilo do tomate É tomate de cinco É cenoura de cinco, é cinco reais É o quilo, é o quilo, é o quilo É o quilo, cinco reais de qualquer verdura, olha Cinco reais, pessoal Cinco reais aqui em São José da Tapeira Tudo bem, a senhora? Quanto reais? Quanto reais? Tudo bem Pessoal aqui fazendo suas compras Aqui é cultura, minha gente, do Nordeste Valeu, meu irmão Boa sorte e boas vendas, viu? Obrigado Obrigado É cinco reais de qualquer verdura É cinco reais Cinco reais, cinco reais Dá quanta maçã? Cinco por dois Cinco por dois Muito bem, a maçã, rapaz Está certo E está vendendo bem hoje? Está sim, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus, né? Você é daqui de Itapera? Não, eu sou Felipe Ah, eu sou de Pana Valeu O limão está quanto? Dois reais de pacotinho Dois reais? Está barato, viu? Seu preço está bom Seu preço está bom aqui, viu? Boa sorte aí para você e boas vendas, tá? Obrigada Obrigado Valeu Vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui, pessoal Na feira Itapera Você está fazendo as compras também? É isso aí Tem que fazer as compras, não é não, meu irmão? É, senão chegar em casa, durante a semana não vai ficar nada Não fica nada Itapera é uma das maiores feiras da região, né? É, inclusive durante a semana Tem feira todo dia aqui? Todo dia, todo dia Feira todo dia, menos os domingos Você sempre frequenta a feira, né? Sempre, sempre Desde que eu me entendo como gente Vindo puxado pelo braço de mamãe Aí Teu nome é? É Erick Ô Erick, boa sorte para você, viu? Obrigado, obrigado É o nosso feirante Valeu Erick, um abraço Obrigado, é para vocês também Obrigado, obrigado Vamos seguindo aqui, vamos seguindo E você, tudo bom? Ah, correu, cara Valeu Cadê o chapéu de couro? Cadê o chapéu de couro? Ah, está ali, rapaz, o nosso feirante Quanta cebola? Cinco reais Hein? Cinco Cinco reais um quilo da cebola, pessoal Aqui E a batatinha está com uma mercadoria bonita danada aqui Vamos mostrar, vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui a mercadoria do rapaz Vamos mostrar aqui a mercadoria do rapaz A mercadoria aqui é boa, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que está a tua, amigo? Está a primeira A tatu está lá no buraco que nós temos aqui Nós temos a primeira, viu? Rapaz, você não para, né, homem? Não para não Nós temos a batata de perto aqui Toda hora do mundo Atenda os freguês, atenda os freguês aí Atenda os freguês direitinho Viu? Atenda os freguês, atenda os freguês Olha o bolo, olha o bolo Olha o bolo, olha o bolo Olha o bolo, olha o homem do caboclo Olha o homem do caboclo, tudo bem? Tudo bem, mano? Como é seu nome? Almi Almi do caboclo Manda um alô aí para o pessoal que gosta de te ver Rapaz, um abraço aí para o pessoal do caboclo Que está me vendo no Mando Matisse Um abraço para todos Para o pessoal do caboclo Valeu, boa sorte, viu? Valeu, meninos Estão trabalhando, né? Estão carroçando, tudo bem Tudo bom? Tudo bom Como é teu nome? Gustavo Está estudando, Gustavo? Tudo bem, Gustavo Muito bem, boa sorte, viu? Valeu, mano Valeu, garoto Valeu Boa sorte, estamos aqui na feira Na feira de São José da Tapera, pessoal Uma das maiores feiras do sertão de Alagoas Mano E ali tem milho verde ali, ó Tem milho verde aí Tem milho verde Tem milho verde O tampa, o delicioso quebra-queixo Não dá para começar a feira, não Poxa, e já acabou, foi? Já a gente tem feito aquilo e tanto, João, já Depois vem para cá para você cortar um pedacinho aqui Para a gente ver É E a rapadura, dá quanta rapadura? Ele dá três reais a rapadura boa inteiradinha Três? Três reais? Três E o quilo desse bolo que está para aqui é três reais o quilo do bolão Rapaz, esse é uma casada Olha o fubá do milho Olha o fubá do milho Aqui é o fubá do milho, é? Aqui é o bolo de... É o fubá do milho, é? Aqui é o bolo massa cuba Massa cuba É o delicioso Docinho de barra Esse docinho de barra é muito bom Tem goiaba com leite, tem goiaba, tem jaca, tem raiz de imbu E tem também é... Vou com goiaba E está quanto? Está dois reais cada unidade, é barato demais, é só delícia Rapaz, só na sua banca mesmo é esse preço Eu quero comer e chupar no dedinho, viu? Dizendo que eu quero é mais, Júnior E tomando uma aguinha fria É... Olha o quebra... Cadê o quebra-queixo? Olha o quebra-queixo, olha o quebra-queixo aqui Vamos lá Olha o quebra-queixo, vamos lá, vamos mostrar aqui Olha o bichão bonito, olha Olha, aqui é só chupar no delicioso Está vendo? Olha, olha Só em olhar Olha, só tem olhar já Vou comer se faz assim que eu queria era também Quero sim, quero sim É, pega aí Coloca aí para me levar, viu? Para me levar, viu? Pequenininho mesmo Pequenininho mesmo Rapaz, é uma tarefa grande, medonha Olha, 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 olha Quanto está isso aí? Quanto está essa tarefa? Tudo bem? Está Quanto está essa tarefa? Vem aqui para tu levar e tu tomar Ah Não vai pagar essa não, viu? Ou não, não Não, não Hum Pronto Pronto Bota aí, bota aí para me levar Vou levar Hum Rapaz, foi uma tarefa grande, não foi? Deliciosa toda Tarefão, viu? E um tabuleiro desse aqui Um tabuleiro desse aqui Para você encher ele Para você encher ele Leva quantos cocos e quantos quilos de açúcar? O tabuleiro desse para encher ele leva uns 23 quilos de açúcar 23 quilos Hum Quantos cocos? Hum Trinta cocos, trinta e cinco cocos Trinta e cinco cocos Trinta e cinco cocos? Um cocão, é Muita coisa, viu? Quem dá o pontão está aqui, tudo bom primeiro, delicioso e gostoso E para dar o ponto você usa o que? Para dar o ponto nesse quebra-quixe? Usa o aço Quem? O aço úrico, o aço bichininho Aço cítrico? Aço úrico Aço úrico Aço úrico É É mais azeite do que limão, né? É bem de tabuleiro, bem forte, é É Mas dá o ponto bom E é gostoso E o povo come filambuzedo, viu? E vendeu esse tabuleiro já hoje, foi? Gratuladeiro Então a feira está boa Não é porque o povo compra para viajar muito, te vendo? Lá fora é bom demais para comer Ah, o pessoal compra para levar para outros estados De quilo, de quilo, é, de quilo E quanto está o quilo do quebra-queixe? 25 Faz 23, é É À vista Não, não, o negócio é fiado não que eu comprei para quem? Porque eu vou vender fiado Não dá certo não Tu é doido, tu bebeu hoje, boi É no dinheiro, rapaz É no dinheiro, não Tem que ter porque senão não paga o doce lá, não É Diz que quem negocia fiado é o diabo, né? Agora é o diabo mesmo, né? É, porque só dá problema o fiado Problema e prejuízo E prejuízo E atrasa do mundo, viu? É E se você for cobrar, pronto, é uma briga É uma zoada É E perder o cliente e perder a mercadoria Perder o cliente e perder a mercadoria, realmente É, perder o cliente e a mercadoria, não é não? É Tu já trabalhou nisso, Márcio Pouco? Já trabalhei já Já? Eu já trabalhei na feira também Ô rapaz E trabalha ainda E trabalha ainda É verdade É sim Eu vou dar um pedacinho Esses meninos que eles saem daqui de perto dele Pronto Dê um pedacinho para ele Toma um pedacinho para ele Toma Isso Tu vai comer esse aqui, vai Ei rapaz Tira aí esse papelzinho Esse aqui, né? Que quebra o queixo A gente olhando assim Pode ter certeza Que é gostoso demais Dá vontade de comer um pedaço desse aí E beber água E tomar uma aguinha É, que é gostoso demais A água já enche a boca d'água É delicioso É primeiro Olha o corte, mano Olha o corte Olha, olha 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 Quando o cabacou É solitinho ele É solitinho ele É solitinho, né? É solitinho, né? É solitinho da medida Primeira É Hoje está bom meu irmão Desejo boas vendas para você Igualmente, irmão Uma boa sorte Pega o teu pedacinho, viu? E o alô do rapaz lá O alô do... O alô do... O alô do caçotinha Lá na Santa Catarina Santa Catarina, é? Ele está lá... Ele está lá agora trabalhando de gari Está passando até descendo forró agora O caçota O caçotinha Meu amigão Meu amigão Dá com saudade dos forrozinhos de São João Da região do sertão, hein? Dá com saudade dos forrozinhos da região E está querendo vir para cá Está querendo vir? Está querendo retornar para o sertão? Vai acabar e você não vai comer Como é seu? Ele não paga nada E o milho ali? De quem é esse milho? O milho é do vizinho Baratinho demais Dez espiga por cinco reais 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 Dez, 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 dez Boa sorte Obrigado igualmente Vai com Deus e apareça para nós conversar Um abraço Obrigado Um abraço e Deus abençoe Obrigado Pois é pessoal Estamos na feira em São José da Tapera Mostrando para você Os nossos feirantes na luta Trabalhando no dia a dia Isso é bom A gente tem que trabalhar todos os dias Aqui é a feira do sertão de Alagoas Em São José da Tapera Valeu Obrigado 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 Obrigado